E aí galera do Vixões Beleza, meu nome é Alexandro Tô aqui pra mais um vídeo, hoje é segunda-feira né, então toda segunda, quarta e sexta tem vídeo E hoje é o meu dia de vídeo, falando sobre alguma coisa da Marvel, tipo algum personagem da Marvel Que é toda segunda-feira um personagem diferente E então antes de começar o vídeo, só pra lembrar vocês Se inscreva aqui embaixo, leva 3 segundos, me ajuda pra caramba E se você não for inscrito, óbvio né Se você for inscrito, mesmo se não for também, curte, compartilha com os amigos Porque isso ajuda muita gente pra fortalecer o canal Então divulguem aí por favor mano Então é isso daí, bora pro vídeo Charlie 27 era um soldado e um piloto da milícia espacial Geneticamente alterado para viver no planeta Júpiter Estabelecido na cidade de Galileo, Ciri Como tal, ele tinha 11 vezes a massa muscular de um ser humano normal Ele também era um capitão dos planetas unidos Na milícia espacial da Terra Em 3007, os alienígenas da raça Badun invadem o sistema solar Realizando vários atos genócidas Charlie era o único sobrevivente de seu mundo Devido a estar em uma missão espacial a longo prazo Ele junta forças com Martínex, Yondo e Van Siastro Para formar os Godens da Galáxia Em 3014, unido ao Coisa, Capital América e Sharon Carter Ele retoma as cidades da New York, das forças dos Baduns Mais tarde, viaja no tempo para o século XX Onde conhece os defensores Retorna ao ano de 3015 com Starhawk E os defensores para derrotar uma força invasora dos Baduns Após a derrota final dos Baduns Charlie se vê incapaz de encaixar-se na vida civil de pós-guerra Ele parte da Terra em uma missão espacial com seus companheiros de equipe E conhece Nick, que se junta aos Godens da Galáxia Ele então visita o planeta Asilion Charlie ajuda a derrotar o homem topógrafo E está presente quando as Godens da Galáxia entendem como o seu físico prateado Impediu a primeira tentativa dos Baduns de invadir a Terra no século XX Seus poderes são Força, Resistência, Durabilidade Sobre-Humanas Grande Estrategista, Líder eficaz e Mestre em Combate Corpo a Corpo Codinomes Chunky, Homem Júpiter e o Melhor de Todos os Charles Então é isso daí foi o vídeo galera Obrigado por ter assistido Se gostaram, se inscrevam no canal Curtam, compartilham com os amigos Toda segunda, quarta e sexta tem vídeo E então né mano, sempre fiquem alerta nesses dias Não tem o horário marcado Mas tem os dias né, esses dias sempre vão ter Então mano, é isso daí Falou